Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje, parte 2, meus amores, já até gravei o vídeo todo, ficou muito grande. Então eu achei melhor já dividir em duas partes e fazer uma introdução aqui, gente, já tô até cansada de tudo que eu falei, Jesus amado! No vídeo de ontem eu postei aqui pra vocês, né, o guia dos pincéis e tudo mais, e aí, gente, eu fui gravando e falando e indicando, e quando eu fui ver, o vídeo tava muito, muito, muito gigante, e eu falei, cara, tenho medo de postar um vídeo tão grande aqui no canal, porque eu não sei se as pessoas vão realmente assistir. Então eu resolvi cortar o vídeo em dois, e aí ontem saiu a primeira parte, tá super importante, vocês precisam ver, porque lá eu abordei muito mais o assunto de pele, os pincéis de pele, enfim, esponja e tal, então é importante que vocês assistam, deem like lá também, deem like aqui, que é muito importante pro engajamento da pessoa que vos fala. E agora a gente vai conferir a continuação aí do vídeo de ontem. Ai, essa semana eu não me maquiei tanto, ai, na outra semana eu já me maquiei muito, então assim, você vai olhando e vai tendo uma noção melhor de quando você precisa lavar ou não os pincéis, tá bom? Mas não abra mão de lavar, gente, sério, é muito importante, principalmente pra gente ter sempre um acabamento bonito na maquiagem. Agora, o que mais? Vamos pros olhos. Eu gosto muito, gente, de usar um pincelzinho assim, linguinha de gato, pra aplicar o corretivo na pálpebra, eu acho que é fundamental o corretivo na pálpebra pra ter um acabamento bonito de sombras, enfim. Então, eu sempre uso um pincelzinho assim, até usava um outro da Jack Dye, mas ele se desfez, gente, de tanto que eu fiz. Sabe, as cerdas começaram a sair de dentro, aí quando eu fui tentar, eu ainda colei com o Super Bonder, o pincel foi guerreiro. Mas aí chegou uma hora que não deu mesmo. E aí esse aqui é um outro. Esse pincel, meus amores, é da marca Wet No Wild, eu não sei nem se vai dar pra vocês lerem, mas é um pincel que eu trouxe lá da minha viagem dos Estados Unidos, e ele é perfeito, gente. Ele é muito, muito, muito macio, e eu tô amando usar ele pra depositar o corretivo na pálpebra. Tô indicando esse tipo de pincel, que é o linguinha de gato, porque ele realmente é muito barato, coisa de uns 4, 5 reais. Então, talvez seja muito ok pra você colocar aí no seu orçamento. Mas se tiver apertado pra você, amiga, passa o corretivo com o dedo, que tá tudo certo, beleza? Vai dando batidinhas, passa, se espalha com o dedo, e é isso, certo? Ó, gente, peguei aqui até um do lado do outro, porque como esse aqui já saiu o nome, ó, Wet No Wild, aí eu vou mostrar pra vocês. Já mostrei esse aqui, que é o de corretivo, e agora eu vou falar desse aqui, que é de sombra, tá? Mas assim, como eu já falei, não se apeguem às marcas, tá? Reparem no tamanho do pincel, pra vocês terem uma noção. Vamos lá. Ju, quero fazer um esfumado e tal, acho que é um bonito e não sei o quê. Beleza, você precisa ver qual espaço de pálpebra você tem. Isso é extremamente importante pra você ver qual pincel você vai comprar. Porque às vezes você compra pincel que não é pro seu olho, e aí, tipo, gente, sério, você vai rasgar dinheiro. Então, vamos lá, vou explicar pra vocês. Esse pincel aqui que eu tava mostrando pra vocês agora, ele é um de esfumar bem gordinho. Eu vou pegar um até maior, que eu acho que eu tenho. Não, é a mesma coisa. Peguei aqui, ó, o A10 da Macrylan, que ele é basicamente a mesma coisa do pincel da Wet No Wild. Então, eu vou guardar, porque é mais comum vocês terem esse aqui, que é o A10 da Macrylan, certo? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Esse pincel aqui, ele é bem gordão, bem fofão. E aí, o que que acontece? Esse olho aqui que eu fiz, eu jamais posso pegar um pincel desse pra fazer esse olho. Por quê, gente? Porque, primeiro, que ele vai ocupar um espaço de pálpebra gigantesco. Só que, que eu coloquei, ó, ele pegou um pouco do roxo, um pouco do azul, aliás, todo o azul, e um pouco do verde. Então, é um pincel muito gordo. E por que que você tem que ver o tamanho da sua pálpebra? Porque a minha pálpebra é da hora, assim. É um tamanho ok, que dá pra usar tanto pincéis gordinhos, quanto pincéis finos. Mas tem pessoas que tem um olho bem pequenininho. E aí, se você for com um pincel, assim, bem gordão, mano, você vai depositar uma sombra e acabou. Não vai ter mais espaço pra nada. Isso não significa que, por exemplo, você não possa ter um pincel gordão e tals. Ele é ótimo pra dar acabamento. Por exemplo, aqui no finalzinho, eu fiz um esfumadinho aqui, mais rosado e tals. Esse vídeo já saiu no canal, tá? Dessa maquiagem, vou deixar linkado aqui pra vocês verem os pincéis que eu usei, como que eu fiz e tudo mais. E aí, eu usei esse pincel aqui, ó, da Seven Colors, que é o 209. Ele é mais gordinho. Olha, comparado com esse aqui que eu uso pra esfumar. Quando eu faço esses olhos coloridos com várias coisas e tals, entendeu? Então, assim, esse pequenininho é o Gama 04 da Levangir. Mas nem foi esse que eu usei, foi o 3. Foi esse aqui, ó. Gama 03. Mas também é muito pequeno, tá vendo a comparação? Mas eu usei esse aqui mesmo assim. Pra onde que eu usei esse aqui? Aqui no finalzinho, ó. Porque os pincéis gordinhos, eles vão dar mais suavidade pro final da sombra, sabe? Ele vai trazer um acabamento mais bonito, mais esfumado, que vai sumindo, sabe? A cor. Então, é legal você ter. Mas, se for pra trabalhar o olho todo, você tem que ver o espaço da pálpebra que você tem pra você comprar os pincéis certos, tá? Eu, sinceramente, vou falar pra vocês que eu indico pra geral o pincel 309 da Seven Colors. Por quê? Porque ele tem um tamanho muito ótimo, ele é intermediário. Eu indico esse pincel aqui, que é o 309 da Seven Colors, porque ele é um tamanho intermediário. Esse aqui é o gordão, esse é o médio e esse é o mais fino. E ainda tem o mais fino do que esse, que eu acabei de mostrar pra vocês, que é o Gama 04. Então, aqui é o 209 da Seven Colors, 309, Gama 03 e Gama 04, que é menorzinho, certo? Todos esses eu indico pra vocês, eu acho que são perfeitos, mas dependendo da maquiagem que você vai fazer, você não precisa ter todos, entendeu? Vamos lá. Ju, eu não faço maquiagem igual você, assim, todo extravagante, eu sou muito básica. Eu faço, assim, um esfumadinho, eu passo uma sombra, no máximo duas nos olhos. Então, pra você vai funcionar um pincel desse, independente do tamanho da sua pálpebra. Por quê? Porque ele é gordão, porque ele é macio. Então, esses pincéis que são mais fofinhos e gordinhos, eles, você já deposita a sombra e ela já vai esfumando, então já traz um acabamento muito mais rápido, muito mais prático. Então, é bacana você ter, se você for uma pessoa básica, se você for uma pessoa tipo Ju Evelyn, que faz todo esse paranauê na maquiagem. Gente, sinceramente, eu quase nunca uso pincéis desse tipo. É só vocês olharem aí nos tutoriais, é muito raro mesmo. Então, eu indico 100% o 309 da Seven Colors, porque ele tá ali no meio termo, né? Não é tão grosso nem tão fino. E eu tenho certeza que esse pincel, assim, vai se dar muito bem em todas as pálpebras, porque eu já maquiei pessoas usando esse pincel e com outras pálpebras, enfim, e sempre deu certo. É basicamente isso, o tamanho aí das cerdas que vocês viram, enfim, de pincéis pra esfumar e tal. O pincel que eu uso pra dar acabamento aqui embaixo é sempre um pincelzinho assim, ó. Pincel de cílios inferiores eu gosto assim, porque ele é macio, sabe? Não vai machucar o olho. Eles são perfeitos. Então, assim... E eles são mais precisos, né? Pra essa parte aqui de baixo a gente precisa de precisão, porque senão, se for muito fofão, na hora que a gente aplica a gente suja toda a pele, entendeu? Então, eles precisam ser precisos. E esses, assim, eu acho que eles são mais fofinhos, então... É gostoso, assim, de depositar a sombra porque não machuca o olho e tal. Esse aqui é do kit da Louis Anze, na numeração 5. E esse daqui é da Ruby Rose, o E32. Ó, eu tenho aqui da Macrylan de um kit, só que é na numeração 22. Mas da Macrylan tem, com certeza, um pincelzinho assim. Então, se apeguem ao tamanho, tá? De vez em quando eu venho com um pincelzinho assim, linguinha de gato. Certo? Que esse aqui é bem pequenininho, tá vendo? Inclusive, na maquiagem de hoje eu usei. Que é assim, ó, pra depositar coisinhas assim, mais pertinho do cantinho da lágrima, sabe? Mas, assim, não necessariamente... Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tem que ver se é o tipo de maquiagem que vocês vão usar. Se é o tipo de coisa que você vai fazer. Se não é, você não precisa ter, tá bom? Por exemplo... Ai, Ju, nos cílios inferiores eu só gosto de rímel. Então, mano, você não precisa nem desse pincel, nem desse. Entendeu? E pra pálpebra também é legal ter esse tipo de pincel aqui, ó. Que é o chanfradinho, ó. Pra pálpebra também é legal ter esse tipo de pincel. Até mesmo esse que eu apliquei o corretivo, sabe? Ele também é legal pra depositar sombra. Pra depositar, sei lá, uma sombra cintilante. É bacana, porque ele é mais achatadinho. Ele é mais preciso. Então, vai depositar melhor os produtos. Então, assim, pincelzinhos assim... Esse é chanfrado, né? Aí não precisa ser. Pode ser assim mesmo, redondinho, tá? Mas pincelzinhos assim, linguinha de gato, também são legais pra depositar sombra. Acabei de achar um aqui, ó, da Macrylan, que é um linguinha de gato azul da linha Colors, que eu tenho. Esse aqui é o C05, tá? Ele também é muito bacana pra depositar sombra, pra depositar alguma coisinha aqui, um brilho e tal, certo? Mas a gente também pode depositar com esses pincelzinhos aqui, tá? Que vem em paletas e tudo mais. Então, esses pincelzinhos que são chamados de esponjinha, eles também são bons pra depositar produto. Com o pincel esponjinha, você não vai ter um acabamento bonito de esfumado, por exemplo. Mas ele é muito legal pra depositar algumas coisas assim que precisam, como pode dizer, precisam ficar exatamente onde você tá depositando, certo? Tipo, uma sombra cintilante, que às vezes a gente faz assim no canto interno até a metade da pálpebra, suponhamos. Então, funciona super. Às vezes eu faço uma maquiagem muito básica, que eu aplico um brilho só no olho. Dá pra aplicar com o dedo, mas com um pincelzinho esponjinha ou um linguinha de gato, assim, ó. Funciona super, tá? Pra aplicar um tipo de coisa só no olho. Só pra explicar pra vocês. Tipo essas sombrinhas assim, ó, que são brilhosas, tá vendo? Às vezes eu aplico só elas nos olhos e aí eu faço uma linha d'água colorida. E aí, ou a gente consegue aplicar essa paleta da City Girls, tá? Ou a gente aplica com o dedo, que dá super certo. Ou então a gente pode aplicar com o esponjinha, que é muito comum de vir nas paletas. Ou então um linguinha de gato. Agora eu já falei do básico de pincéis, enfim. E aí, conforme eu fui explicando, você vê se é o que você usa na sua maquiagem ou não. E aí você vai adicionar na sua lista ou não. E aí, já aproveitei pra falar também algumas coisas aí das minhas preferências e tudo mais. Então, se o seu tipo de maquiagem é o parecido com o meu, já vai pegando aí as dicas. E agora eu vou falar pra vocês alguns outros que eu tenho e que eu acho que são excelentes. E se o seu tipo de maquiagem é o meu tipo, você vai gostar de ter. 306 da Seven Colors, eu já indiquei pra vocês algumas vezes. Ele é muito fininho, tá vendo? E ele é bem preciso. É com esse pincel que eu faço recorte de cut crease. E é com esse pincel que eu faço essa fitinha branca. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui em cima. Que eu falo bastante sobre isso. Sobre essa fitinha branca. E eu mostro tudo que eu faço, como eu faço, enfim. Beleza? Então, esse tipo de pincel eu acho perfeito. Porque eu não me adaptei a fazer essas fitinhas brancas com esses pincelzinhos tipo de unha, sabe? Não deu certo pra mim. Eu acho bacana vocês terem um pincelzinho de esfumar que seja pequeno. Esse daqui é da Playboy. Já saiu todo o nome, mas ele é da Playboy. E eu aconselho que ele seja pequeno. E que vocês deixem esse pincel, um único pincel só pra isso, tá? Que é pra quê, gente? Pra quê, pra quê? Vocês sabem. Vocês me seguem, vocês sabem pra quê que eu uso pincel roxo. Comenta aqui embaixo. Pra fazer a borrachinha, gente. Então, é com esse tipo de pincel que eu venho num pó compacto. E aí, eu vou depositando abaixo da sobrancelha. Pra trazer suavidade pra sombra. Pra terminar de selar o corretivo cremoso que eu apliquei no começo de tudo. Então, eu acho importantíssimo vocês terem esse tipo de pincel novamente. Se você faz um tipo de maquiagem estilo Juevelin. Por quê? Se você faz um troço muito simples, sua sombra nem chega perto da sobrancelha. Então, você não tem necessidade de ter um pincel desse, entendeu? Então, tudo aí vocês tem que pôr na balança pra ter certeza se vocês vão comprar ou não. E aí, gente, eu só falo que vocês precisam comprar um pincel de esfumar que seja assim, ó. Bem pequenininho. Por quê? Porque geralmente o espaço que a gente tem entre a sombra e a sobrancelha é bem pequeno. Então, se eu venho, por exemplo, com um pincel assim bem gordo. Ó, na hora que eu deposito pó. Eu já tô passando o pincel por cima de toda a sombra que eu fiz. E aí, vai estragar todo o nosso trabalho. Então, pra usar o pincel como borrachinha, ele precisa, tem que ser obrigatoriamente pequenininho, tá? E de esfumar, beleza? Um pincel que agora eu vou indicar pra vocês, que não é necessário assim, tipo, não falei antes, porque eu não acho que é super necessário pra vocês. Vocês conseguem aplicar a sombra aqui embaixo com esse tipo de pincel e conseguem esfumar lápis também, que é disso que eu vou falar. Eu, Juevelin, acho muito feio. Me desculpa, tá, gente? É minha franqueza. Mas eu acho muito feio quando a linha d'água tá com lápis de olho e não tem nada esfumado, entendeu? Tipo assim, aqui a minha linha d'água tá toda branca, mas a gente tem umas sombras todas esfumadas aqui. Aí, beleza. Mas, o que mais me incomoda mesmo é o lápis preto, sabe? Só aquele risquinho fino na linha d'água. Aquilo diminui demais o olhar. E eu já expliquei pra vocês várias vezes aqui que quando a gente esfuma o lápis preto, ele não diminui tanto assim o olhar, tá? A gente não pode comparar, por exemplo, sem aplicar o lápis preto ou aplicando um lápis bege, por exemplo, que óbvio que o bege ou sem aplicar lápis preto vai tá mais aberto. Mas como eu sei que muita gente gosta de lápis preto e às vezes tem receio de usar, porque diminui o olhar, eu aconselho a vocês esfumarem o lápis. E o meu pincel favorito, gente, pra esfumar lápis é esse aqui da Macrylan. Ele já até perdeu o nome de tanto que eu uso, mas dá pra ver assim no relevo, sabe? Tô procurando aqui. É o A13 da Macrylan, tá? Ele é bem pequenininho. Esse lápis, esse pincel aqui talvez dê certo, gente, pra aplicar aqui em cima o pó também, tá? É, pode ser que dê certo. É que talvez ele deposite muito e não esfume tanto o pó, porque mesmo a gente depositando o pó aqui, a gente vai precisar dar uma esfumada, mas qualquer coisa, o que que você faz? Você aplica, depois você vem dando umas passadinhas assim, sabe? Só pra não ficar pó acumulado, mas vai dar certo sim, tá? A13 da Macrylan. Eu acho esse pincel perfeito porque ele é fofinho, tá vendo? Então, quando eu aplico o lápis preto ou qualquer cor de lápis, eu gosto muito de esfumar o lápis. E aí, eu venho passando, ele não machuca em nada a linha d'água, porque essa parte é bem delicada e dá super certo. Então, é um tipo de pincel que eu tenho, que eu uso bastante. Outro tipo de pincel que eu quero indicar pra vocês é esse aqui, ó, que ele é bem preciso. Ele é da Seven Colors, do cabinho preto, tá? Não é do cabo branco. Ele é bem piquititico, gente. E ele é bacana assim, ó, porque ele é fofinho, tá vendo? Ó, ele é muito legal. E eu gosto desse pincel pra fazer alguns pequenos detalhes. Por exemplo, é colocar um pouquinho de iluminador abaixo da sobrancelha, colocar um pontinho de luz aqui, de brilho, ou enfim, qualquer coisa. Esse pincel é muito legal pra coisas assim, pequenininhas e bem detalhistas, sabe? Então, eu gostaria de indicar pra vocês. Eu vou pegar aqui a referência. É esse pincelzinho aqui, ó, ele não tem a referência escrito no pincel, mas ele é o SC608, tá? Muito bom esse pincel. Eu uso também pros olhos esse pincel aqui, que é de unha, ele é da Miss Friend. Mas é só de vez em quando, tá? Quando eu faço o cut crease assim, não importa se tá com fitinha branca ou não. Às vezes, essa parte aqui de cima do cut, ela tem que ser mais escura, teoricamente, pra dar um tchan mais bonito no cut, né? E às vezes, quando a gente faz o recorte com o corretivo, não fica tão forte. Então, às vezes, eu pego esse pincel assim, que ele é bem, bem, bem fininho, e aí eu vou na cor que tá aqui, ó, mais próxima, por exemplo. Aqui seria o azul, entendeu? Porque aqui eu passei azul e verde na borda. Então, aqui eu viria com um pouquinho de sombra azul, fazendo uma marcação, sabe? Pra dar mais, como pode dizer, mais tchan, sabe? Pro olho e pro cut crease. Então, pode ser legal, pode ser interessante pra vocês. Ai, que delícia, esse vídeo vai ter 50 horas. Tô aqui olhando, né? Vai que tem mais algum pincel aqui legal pra eu dar de dica. Ih, que delícia, que meu pincel quebrou. Olha só que infeliz. Esses pincéis da linha Cristal. Quebrou, gente. Esse pincel é bem bacana, gente. Ele é de esfumar bem, bem, bem pequenininho. Ele é muito legal. Ai, eu preciso da dica de um, peraí. Preciso da dica pra vocês desse tipo de pincel aqui. Mais uma vez, se apeguem ao formato, tá? Ó, ele é de topo retinho. Ele é altinho, tá vendo? E ele não tem tantas cerdas, ó. Se você olha de frente, por exemplo, um pincel de esfumar, ó, tem muito mais cerdas, tá vendo? Pra que que eu uso esse pincel? Já tá aí entregando pra vocês. Eu uso esse tipo de pincel pra preto. Porque geralmente a gente aplica aqui no cantinho. E se a gente usar um pincel muito gordão pra aplicar o preto na maquiagem, vai tomar uma proporção muito maior do que a gente realmente quer. Não é bacana. E esse pincel, ele é fofinho na medida. Então, a gente consegue aplicar e esfumar tranquilamente. Então, eu acho esse pincel perfeito. Esse aqui é o Pretty 112A, que eu comprei num evento, mas assim, gente, não tem como achar, eu acho. Mas esse aqui é da Ruby Rose, é o E36. Talvez seja mais fácil de encontrar, não sei. Mas eu acho esse formato perfeito pra aplicação de preto. Então, quero deixar de dica pra vocês, porque é o tipo de pincel que eu uso pra aplicar preto. Vamos lá. Aí você tá fazendo a maquiagem e aí você quer aplicar glitter. Tá até sujo aqui, ó, de glitter. Eu sempre indico que vocês tenham um pincel de esfumar. E aí, meus amores, sendo assim, desses tamanhos mais médios, que não é nem tão gordo e nem tão fino, eu acho que é super ok. Esse aqui é um pincel que eu sempre indiquei pra vocês, que é o pincel de esfumar pequeno da linha Rosé da Macrylan. Tem lá na Fashion, inclusive. E ele é um de esfumar bem ok, bem legal, sabe? E aí eu apliquei a cola, ele tá assim meio desgrenhado, porque eu apliquei a cola e o glitter com ele. Então, aqui ele secou, né? E aí eu vou ter que lavar pra ele voltar ao normal. Mas é basicamente isso. E com o pincel de esfumar, é muito melhor aplicar o glitter, porque o glitter já fica esfumado. Já fica bonito na maquiagem, certo? E agora sim, meus amores, terminamos o nosso vídeo, que ficou gigantesco. Esse é o nosso guia de pincéis. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações a parte 1. E também eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem assistir. Vai ser muito importante pra você saber o todo aí, de todas as dicas realzão que eu dei. E aí você vê o que você acha melhor você comprar, certo? Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam do guia de pincéis, agora que ele tá completo aí no canal pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês me pediram muito esse vídeo. Eu demorei pra fazer, desculpa, mas... Enfim, saiu. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa o like pra eu saber se vocês gostaram, se inscreve aqui pra continuar comigo. Manda esse vídeo pras suas amigas aí que gostam de maquiagem, pra elas se basearem, saberem certinho o que vão comprar ou o que não vão comprar. É bastante importante, né, vocês terem essa noção. Aqui na tela tem outras opções de vídeos pra vocês irem pra outro conteúdo que eu já criei pra vocês, que eu também te espero por lá. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.